Olá meus amigos, rapaziada apareceu hoje para dar seu apoio ao Cezé, lógico que o Cezé não vai voltar, a decisão já foi tomada, Cezé absorveu as dores e viu que é o melhor momento de falar, ó gente a culpa é só minha, agora eu vou descansar aqui a Binance e vai continuar o seu legado, se tem que culpar alguém a culpa é minha, já colocou a culpa nele, saiu de reta e a galera ficou um pouco comovida aí com o jeito que Cezé absorveu as coisas e foi dando seu apoio aí ao Cezé, esse exemplo mesmo é o MM Cripto, essa lenda falando aí um apoio ao Cezé entre outras pessoas né, se a gente ir no próprio perfil ali do Cezé, vai observar ele curtindo aí, retweetando também diversos apoios né, muita gente realmente marcando ele aí, fornecendo seu apoio e é isso, tá aí, isso foi legal né, porque mostra evidentemente que o cara é forte, por aí nos quatro cantos desse mundão né, e a galera tá de olho aí no que pode acontecer ou não com ele, entre outras coisas aqui Guru, sempre atualizando a boa, dizendo que a Cezé no caso aí, libertado da custódia sob fiança de 175 milhões de dólares, quando fala libertado nos dá entender aí que o acordo tá rolando e nesses acordos é sempre um dinheirinho né, o mundo é sujo, o mundo é sujo, quer se portar-se tanto com o dinheiro, ia naquela África ali ou nos locais aí mais complicados e resolvia as paradas, exemplo aqui no Rio de Janeiro, pegava aquelas favelas todas ali, já subia, já botava ali educação pro povo, já jogava um asfalto, uma dignidade, levava o estado todo ali pra dentro e acabava com o tráfico de vez né, colocava ali uns 3, 4 batalhões de polícia dentro de cada, de cada região ali com histórico ruim, acabou né, acabou, tráfico, pega e joga a lei ó, policial, né, policial corrupto, prisão perpétua, acabou, pronto, resolve rápido, mas, mas o negócio é o dinheiro né, tráfico gera dinheiro né, então calma aí, a gente tem que brincar com as paradas, brincar de fazer operação, mas deixa o negócio rolar, porque dá dinheiro, aqui, brinca de deixar rapaziada bem à vontade, nas criptos, se movimentando, depois a gente vai lá com história que errou, que vacilou e pede dinheiro né, importante é ter o dinheiro, ora, exemplo lá, o FTX, foi pego na sacanagem, logo após ser pego, deu ali uns 500 e tantos milhões de dólares, logo pra ficar tranquilo, e ficou tranquilo né, foi de perninha pra casa, tomando um vinho no avião, primeira classe, pra casa, agora foi julgado e condenado, daqui a pouco aparece ele dando uma grana né, um dinheiro aí, pra ficar de bem, CZ vai ser a mesma história, CZ tem muito rabo pelas costas, então nesse momento, vai ser o momento que CZ só vai perder dinheiro, pra essa rapaziada que só pensa em dinheiro, e é isso, o dinheiro aí, mandando no mundo sempre né, vacilou, tem que ter dinheiro, se não tem dinheiro, vai morfar, basicamente isso, e o apoio continua, tem gente legal aí, dando apoio pro CZ, à medida que CZ tá aí, com seus advogados, negociando com o rapaziada dos Estados Unidos, pra ele perder uma granazinha de leve, ficar extremamente de boa na dele. vídeo.